Olá, sou eu chingos. Hoje eu irei falar do drama Mr. Sunshine e algumas curiosidades sobre ele. Então vem comigo conferir. Mr. Sunshine é uma série sul-coreana exibida pela TVN em setembro de 2018 com 24 episódios transmitidas mundialmente pela Netflix. Estrelada por Lee Byung-wan, Yeon-yoo-sook, Kim Jong-un e Byung-yoon-wan. Mr. Sunshine resistiu a quarta maior audiência de TV a cabo sul-coreana com média de 12,955 e o episódio final tendo picos de 18,129%. Em Seul se tornou a segunda maior audiência já registrada em uma TV por assinatura. Além disso, a série teve aclamação da crítica pela sua cinematografia e narrativa além dos elogios direcionais aos personagens feministas consideradas fortes. Mr. Sunshine também recebeu o prêmio de drama do ano no Apan Star Wars como também o ator Lee Byung-yoon recebeu o prêmio nesse mesmo dia. A história começa no ano de 1871 quando navios de guerra americanos chegam na Coreia pedindo permissão para explorar a região. Porém, conta a resistência por parte da Coreia então iniciando assim um grande massacre. Nosso quinteto fantástico, ele é formado por Jo Yo-jin, Goa-shin, Gondom-me, Lee Wa-wan e Kim-sung. São nossos cinco personagens principais aqui da história. Vai ter vários outros personagens que farão bastante diferença no drama mas os principais são esses cinco. Quando alguém me pergunta sobre o Mr. Sunshine eu costumo dizer que os outros dramas eles inventam uma história para poderem chegar ao romance. Mr. Sunshine já fizeram diferente inventaram um romance para contar a história. Apesar dos personagens serem fictícios a história no período é real. Vamos aos personagens. Começando por Jo Yo-jin. Jo Yo-jin, ele era um escravo e devido ao acontecimento ele conseguiu fugir para os Estados Unidos ainda criança com a ajuda de um missionário e retorna para Jo-jin como capitão dos fuzileiros dos Estados Unidos. Então, ele praticamente fica sem padre. Nos Estados Unidos é tido como um coreano que vive na América e na Coreia é um americano em Jo-jin. Jo Yo-jin é uma nobre que perdeu os pais ainda bebê. Os pais já faziam parte dessa luta do Exército dos Justos lutando pela independência da Coreia. Ela foi criada pelo avô e foi treinada secretamente para ser uma franco-atiradora. Godomé, filho de açougueiros, após a morte dos seus pais ele foge para o Japão. Lá no Japão ele se torna parte da sociedade Moshin que faz parte do grupo da Yakuza adotando o nome de Shida-shun. Agora sim, o drama não deixa claro sobre a profissão açougueiro. Pelo que o drama trata, açougueiro e escravos, sim, então é uma classe que está muito próxima. Porém, é um assunto que o drama não se aprofunda. Então, realmente assim, não dá para saber. Li Yuan-wan é obrigada pelo seu pai a casar com o senhor japonês por dinheiro. Kiyun-sun é considerado um dos nobres mais ricos de Jo-sun ficando só atrás do imperador em posses de terra. Ele é emocionalmente afetado pelas ações do seu avô no passado, vivendo há mais de uma década no Japão da forma que lhe pareceu melhor para fugir do casamento com a mulher que o avô dele havia arranjado. Porém, ao retornar do Japão, ah, se arrependimento matasse. Ao retornar do Japão, ele descobre que sua noiva é a Go-shin. Então, ele se apaixona imediatamente por ela. Dez anos fugindo da moça, meu filho, o que você queria agora? No drama, temos três personagens que viveram fora de Jo-sun, na Coreia. Temos o que passou uma década fora e a Go-shin, que desde quando nasceu, vive na Coreia. Então, é a pessoa que mais tem conhecimento da luta da Coreia, o que a Coreia vem passando nos últimos anos. Então, como o drama é recheado de fatos históricos, ele passa-se entre 1871 a 1915. Mas, é um drama que se sustenta muito bem ao longo dos 24 episódios, graças aos cinco personagens, que em meio à sua trajetória de dor, em uma Jo-sun que sonhava com a independência, fazendo-nos torcer por cada um dos personagens, que cada um chegue a seu objetivo. Então, como eu disse, não foquem no romance. Para ser sincera, praticamente a cada episódio, o ship era um ship diferente. Então, foquem realmente na história do drama e se deixem levar pela história dos personagens também. E eu quero saber, qual é a sua opinião sobre esse drama? O que você achou? Se gostou? Quais os pontos fortes? Quais os pontos fracos? Deixe aí nos comentários. Então, anão! Até a próxima!